Pega pra mim esse fio verde, por favor. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Claro, já fiz isso mais de mil vezes. O Imperador não pode chegar no topo de jeito nenhum. O Imperador não pode chegar no topo de jeito nenhum, mas não pode chegar no topo de jeito nenhum. Vamos dar as boas-vindas pra eles. Fogo! Bazuca! Fogo! 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 Temos que destruir as bazucas. Explode a torre! Estou preocupado com o plano B. Não dá para pular logo para o plano C. Explode logo que eu te dou cobertura, vai! Vamos, ele está aqui! Vamos! Estão lá, vamos lá. Vamos lá! E aí! C. 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 Acabou a munição. C. 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 C.